No último dia 12, a Polícia Militar acabou registrando um acidente de trabalho, onde um homem de 42 anos, morador aqui da cidade de Rolim de Moura, acabou falecendo após cair de um barracão de aproximadamente 6 metros de altura. De acordo com informações, a fatalidade aconteceu logo nas primeiras horas da tarde da última sexta-feira. A vítima estava fazendo um serviço no barracão, na companhia de outros trabalhadores. Quando ouviram barulho e correram para o local, encontraram a vítima toda ensanguentada, com uma lesão na região da testa, com traumatismo craniano. A Polícia Militar foi acionada e constataram que a vítima estava em óbito. A Polícia Técnica também foi acionada, onde realizou os trabalhos periciais. A vítima não apresentava nenhuma outra lesão, o que pode indicar que a vítima pode ter sofrido um mau súbito, ou sofrido uma descarga elétrica, não tendo qualquer tipo de reação para se proteger no momento da queda. Após os trabalhos da Polícia Técnica, o corpo foi liberado para a funerária de Platão, com imagens de Gustavo Henrique. Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV.